Se vocês estão apontando e pular para aquele Potter Home, aí eles vão raspar a cabeça dos seus caras de errada, passar de chuva. Pera, pera, pera. O antes, certo? Fudeu comigo. Vai, vai, bora. Não, cara, faz comigo não, Júnior. Ai, 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 minha cabeça tá... O que você tá fazendo aqui, cara? É, cuidado aí. Tava arrancando minha cabeça. Nossa. Ô, não acaba comigo não, Júnior. Não, não. Ô, eu pago tu 10 dólares pra tu parar agora. Ô, Júnior, Júnior, para aí. É, acabou assim. Tu 10 dólares pra tu parar assim, Júnior, não que agora. Ô, não mexe a cabeça, cara. Não, tu não vai fazer isso, não. Não, tem que passar o zero, né, Júnior. Tô passando a 3 do lado. Não, mete tudo de uma vez. Bagulho também, de uma vez. Vai ficar bom comigo já. Deixa só o moinho caninho aí, velho. O moinho caninho bonitinho. Meu Deus. Agora já era. Acabou com o moinho caninho. Vê se sair, né, um divertimento melhor, uma brincadeira melhor do que vocês fazerem essas merda na rua que dá polícia aqui. Não, na polícia pode cortar. É mesmo, velho. Vão pra rua, vagabundados. É mesmo, não tem coisa. É economia aí, né, mais barato. É de mais na lixa. Vai ter oi na lixa, senhor. É de lorinha. Quê? Um vai ser o danijo, o outro é o danojo. A dupla. Janeiro é de ouro na lixa. Mas eu... Rápido, vai junto. Mestre na frente já. Mestre na frente lá. Calma, Rápido, perraba. Tá mandoar a bandeira. Olha, mãe, olha aqui, mãe. Olha que tristeza, mãe. Espera, espera. Olha, olha, cara. Deixa eu fazer um saitinho. Mãe, cana. Fazendo uma lincada. Deixa eu ver. 10 dólares pra parar agora. Para. Não, 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 não tem que terminar.